O Sporting não passou o teste contra o Rio Ave e nem Futebol Clube do Porto nem Benfica aproveitaram o deslize do líder. Esta semana, os quatro primeiros encontram-se na Taça da Liga. Estes e outros temas em mais um Passa a Bola. E sem mais demoras, Fernando, olá outra vez, bem-vindo. Vamos começar por aquilo de que toda a gente quer falar, a última jornada do campeonato. Para ti, foi cheia de surpresas? Sim, algumas. Olá, Ana, boa tarde. Boa tarde, senhores Alvinhos. Olá, Fernando. Tivemos aqui algumas surpresas. O caso do Sporting, logo no primeiro jogo, o empate com o Rio Ave em casa. O Porto-Bemfica, outro empate, que não se contava tanto. O Passos de Ferreira, outra surpresa, não tanto porque já ganhou a Futebol Clube do Porto, é preciso não esquecer, ganha 2-0 ao Sporting de Braga. O Tondela 3-1 ao Boa Vista, com o Senão, o Boa Vista jogou cerca de 20, 25 minutos com 9 jogadores. Portanto, é uma coisa muito grande, um handicap muito grande. Com 10 já é difícil, com 9 ainda muito pior. O Nacional perdeu em casa com o Moreirense, embora não tivesse merecido, mas ganha quem marca, como se suma a dizer. O Santa Clara perdeu também em casa com o Famalicão, 2-1. O Gil Vicente perdeu também com o Marítimo em casa. Isto foi uma desgraça para os clubes visitados. O Portimorense, o Bolonense, joga-se no dia 18 e no dia 17, mais uma vez, o Guimarães Farense foi adiado. É uma coisa, no outro mundo, adiar dois jogos, com uma diferença de 24 horas, por causa do piso do Guimarães estar com neve. Não sei como é que é possível uma coisa dessas, não conseguirem dar cabo da neve, mesmo com um balde de água quente, como se viu, etc. Não conseguiram. E foi adiado mais um vez o jogo. É mais um problema. Certo, e ficam aqui a faltar esses resultados. Sim. Portanto, vamos começar com a análise. Ao Sporting. Ao Sporting. Com o Guimarães. Foi um jogo bem disputado. O Sporting está... Eu não digo que o Sporting está a jogar menos. Eu não sou encartado de tomar o Rubinho Amorim, vou-me pôr ao nível dele. Falta-me um nível 4. Para ir para o banco e poder falar. Aqui posso. E acho que o Sporting e o Rubinho Amorim estão a cometer um erro grave na minha ótica, que é a colocação do João Mário, em detrimento do melhor avançado. Ou, neste momento, o melhor violador que o Sporting tem, que é o Pedro Gonçalves, está a deslocá-lo e a colocar lá o João Mário. E o João Mário já foi um grande jogador, é muito bom tecnicamente. O que joga é a gás óleo, ou a carbón, ou a pedaços de madeira. Então já era a altura de ser substituído, na tua opinião, Fernando? O João Mário dar a vaga, ir para o banco, ganhar um bocado mais de humildade. Claro que é um jogador de seleção, mas a jogar desta maneira não é por acaso que ele já não jogava nos clubes, não devia eu emprestar. Penso que o Sporting, o handicap do Sporting está aqui, acredito que o seu treinador, o Rubinho Amorim, que é um bom treinador, na minha ótica, vai acabar por resolver isto e vai ter que o tirar, se ele continuar a este nível. Não tem rotatividade e o Sporting emperra muito e o adversário sente-se mais à vontade a defender, porque demora muito tempo para meter as bolas. E todas as bolas dele, é para o lado, é para trás, é bolas de 2 metros ou 3, há pouca diferença a paz dentro do campo. Competitivamente é um jogador fraco. Do outro lado, tivemos um Rio Abo compacto, o Rio Abo a jogar bem, linhas mais coisas, 5 defesas, claro. Em que têm 4 jogadores do Sporting, nomeadamente o Geraldes, Francisco Geraldes, que eu gosto muito, é um bom jogador, um tecnicista. Não consigo ver melhores qualidades no João Mário, muito sinceramente, do que no Geraldes, se calhar não lhe foi dada as grandes oportunidades, ou então lhe falhou, quando sempre no Sporting, duas ou duas vezes, e foi emprestado. Outros jogadores, o Nelson Dalla e o Carlos Mané, se calhar até faziam algum jeito ao Sporting. Mas não podem jogar todos, estão bem, atendendo a isso, o Sporting tem que dispensar alguns também. Portanto, foi um jogo, foi um empate, foi um resultado justo para ambas as partes. Casos de arbitragem, não houve nada em especial, portanto, em termos de alteração, quer do VAR, quer do árbitro, para influência no resultado, é portanto, o jogo ficou empatado. E do Sporting, passamos para o clássico, Fernando. Tivemos o clássico da jornada, para dizer o seguinte, antes disto eu ia dizer o seguinte, eu disse aqui, e até escrevi ao Jorge Jesus, que o que queríamos era ver no próximo jogo contra o Porto, a sua arrogância de ir lá ganhar, jogando o triplo, para não dizer arrasar. O que não queremos é mais uma derrota, e muito menos que se ajoelhe novamente. O Jorge Jesus fez-me meia vontade. Agora, meia vontade porquê? Porque não foi lá ganhar, e podia, e devia, foi, não foi jogar o triplo do Porto também, mas foi jogar à Porto, coisa que me surpreendeu. Aliás, isto vem no encalce das palavras do Jorge Jesus, esta semana, em que valorizou os jogadores que tem, quando lhe perguntaram se estava à espera do A, B ou C, para não falarmos em nomes, do mercado, que está aberto. E ele disse que contava era com os jogadores que tem. Ora, isto é muito importante, eu tenho ouvido isto aqui, que é fundamental o treinador zelar pelos jogadores que tem. Isto é fundamental. Foi assim que o Mourinho, com jogadores de 300, conseguiu ganhar a Liga dos Campeões. Com jogadores de 300, comprados no supermercado. Já cá tinhas dito isso, Fernando. Trata-se de confiar na equipa e transmitir essa confiança, é isso? Exatamente. O Benfica, o Jorge Jesus, leu bem desta vez, o que quer dizer que leu mal nas outras vezes, que já confrontou o Porto para a supertaça, quer dizer que não fez os trabalhos de casa, e com a alteração na linha defensiva entre o Grimalmo mais adiantado e o Nuno Tavares, a defesa esquerda, verdadeiramente, o Benfica conseguiu estancar o futebol do Porto, nomeadamente o Manu, o Nanu, o Corona e o Diás. E há uma coisa que é fundamental. Enquanto, quanto a mim, o futebol do Porto, sem o Otávio, é um futebol do Porto substancialmente muito mais fraco, o Benfica, contrariamente com o Everton, Cebolinha e o Tararte, que custaram uma fortuna, o Everton-Cebolinha custou 20 milhões, é uma equipa para pior. E a retirada desses dois indivíduos pela parte de Jorge Jesus deu ao Benfica mais qualidade no passe, mais assertivo e outra arrogância em termos táticos no campo. O Benfica fez mais faltas do que o futebol do Porto, não costuma fazer, costuma fazer entre as 9 e as 10 faltas, portanto é muito pacífico, não é? O Porto não, é mais agressivo. E o Porto foi surpreendido com esta agressividade, no bom sentido, do Benfica. Embora um ou outro lance pudesse ter um discernimento diferente para o árbitro ou para o barco. Portanto, foi um Benfica que gostaste mais de ver jogar, desta vez, Fernando? Sim, completamente. Foi um jogo completamente diferente do jogo do Supertax, em que eu quase que adormecia. Este jogo manteve-se vivo até ao fim, mesmo o Porto, depois da expulsão justa do Tarami. Não sei qual foi a dificuldade do árbitro ver logo isso no início. Há uma discussão sobre o PIS e também que devia ter sido expulso, mas a primeira falta do PIS e até uma atrapalhação do PIS que escorrega nas pernas ou bate, sem querer, nas pernas de uma arega e leva um cartão amarelo, e escusadamente, e mal dado, quanto a mim, e quanto ao árbitro que nós temos aqui. Portanto, não houve assim grandes situações, e as situações que houve foram coisas. O Jorge Jesus pecou que se fosse o grande mestre da tática e um grande treinador, tinha ganho este jogo, porque, quanto a mim, na expulsão do Tarami, ainda faltavam minutos mais do que suficientes para ele ter feito algumas alterações. E uma das alterações que ele devia ter feito era tirar o Seferovic, não estava lá nada a fazer, só teve, durante o jogo, um pouco de entrega, que é o normal dele, vários foros de jogo, e o passo para o golo, também ele saiu na rifa, como se chama dizer, não faz aquilo todas as vendas. Portanto, devia ter saído aí, o Benfica, como estava a jogar contra 10, devia ter apostado mais aí, na tentativa da vitória, que era o mais importante. Até porque qualquer uma destas equipas, com o impacto do Sporting, lhe interessava a vitória em si, para se aproximarem do primeiro lugar. Não conseguiram, o Benfica foi mais forte, em todos os sentidos, mesmo na virilidade, e na agressividade, que é o mote da equipa do Porto. Surpreendeu-me o Benfica, nesse aspecto, porque o Benfica jogou à Porto. E o Porto, não digo que jogou à Benfica, mas jogou dentro daquela base que costuma jogar, mas tem falta de tecnicistas na sua equipa, que são indivíduos mais físicos do que tecnicistas. E para ti foi justo o resultado, Fernando, ou achas que o Benfica merecia ter ganho? Houve um momento em que o Benfica podia ter feito, o Porto também teve uma primeira oportunidade, logo a começar o desafio, por um Porto que me entrou bem, o Benfica naqueles primeiros dez minutos andou ali um bocado às aranhas até acertar, depois o Benfica começou a tomar conta do jogo, o Porto teve uma oportunidade para o Movemba, ele, tecnicamente, é fraco, atirou a bola lá para cima, para fora do estádio, depois o Benfica consegue suplementar o Porto, tem duas ou três oportunidades depois de marcar o golo, em que teria arrumado o jogo. O guarda-redes do Porto, o Marchense, que eu considero um grande guarda-redes, tem uma coisa de bom, é que quando está batido está lá o posto para o Safar as costas. Já contra o Tom dela foi a mesma situação por duas vezes, e agora contra o Benfica, aquela do Darling, que capacita-se até que nunca falha aquela bola e ele falhou, teve tanta precisão que até acertou no posto que era o mais difícil. Fez o mais difícil, não é Fernando? Fez o mais difícil. Acredito que o Benfica aí se faz o 2-1, o 2-0, o jogo nunca mais, nunca mais perderia este jogo, até pela entrega que demonstrou, e a maneira mais eficaz de jogar. Isto vem realçar, mais uma vez, eu não sou encartado o mestre da tática que é, não sei onde é que ele tirou o curso, naquilo que eu costumo dizer, quando vier agora o Veríssimo, ou o Brasileiro, o Defesa Central, o Benfica, obrigatoriamente, vai jogar com três centrais. E eu ando a dizer isto há mais de um ano e eu não vi nenhum treinador até hoje, colocar o Grimaldo num verdadeiro lugar, que é jogar num sistema tático de três centrais e o Grimaldo é um falso lateral esquerdo. Queria colocar o Grimaldo, desta vez, colocou-o à frente, a médio esquerdo, e viu-se o nível que subiu e o Benfica defendeu muito melhor, porque ele não defende. Portanto, não sei qual é a dificuldade dos treinadores. Foi a grande diferença, foi a entrega do Benfica e esta alteração tática que o Jorge Jesus fez. Fica aqui esta tua nota e para terminarmos esta última jornada, vamos falar do Passos Ferreira Braga. Para terminar, só a dizer outra coisa que é lamentável e essa é que é a grande diferença, como é que dois bons treinadores, que é o caso do Sérgio Conceição e o Jorge Jesus, já foi bom, agora está numa fase, nem se sabe se é sopa ou mel, nunca chegarão a grandes treinadores porque falta-lhes uma parte importante, que é o fair play, é o saber perder. E quando um treinador, ambos, isto é para ambos, não sabe perder, não é um treinador que vá para grandes equipas no futuro. É a minha opinião. Fica também aqui esta tua nota. Além de que são amigos, para aí como amigos deviam ter mais um bocado de bargonha porque toda a gente está a assistir, porque agora não há assistência nos campos e as televisões estão focadas nos jogadores, nas palavras que os jogadores dizem, nos bancos, o que os treinadores fazem, os gestos que fazem os treinadores, portanto, toda a gente é mais focada e deviam ter mais um bocado de atenção, mas são dois indivíduos que não sabem perder. Como não sabem perder, limitam-se a estas cenas degradáveis, que não evoluem em nada o futebol português e devem ser evitadas. E devem ser evitadas, com certeza. Mas ter outra postura, para bem da nação, como se chama dizer. Passamos então ao Passos Ferreira Braga, Fernando. O Passos Ferreira Braga foi um jogo difícil para o Braga, eu já contava com isso, porque continuo a dizer que o Passos Ferreira tem um bom treinador, um dos melhores treinadores neste momento, em que aproveita bem, tem um bom jogo, tem bons jogadores, tem lá um ou outro que até caberia no Benfica de caras, não era preciso ir gastar muito dinheiro. e o Braga também tem uma boa equipa, também joga bem, mas o Porto foi lá perder ao Passos Ferreira. O Braga também criou algumas situações de golo, mas ganha quem marca, não é? E quem marcou mais golos foi o Passos Ferreira, ganhou com todo o mérito e está a fazer um grande campeonato. E o Braga também. Não é de mérito nenhum para o Braga ter perdido, contrariamente ao que diz muita gente, em Passos Ferreira. Vamos ver os outros, falta lá ir o Sporting e o Benfica. Só depois desses jogos, quando jogaram em Passos Ferreira, é que vamos dizer assim, o Braga perdeu ou não? Para já, perdeu o Braga 3 pontos e o Porto também, dos 4 candidatos ao título. Exatamente, é isso que sabemos até agora. E continuando a falar do Braga, passamos para os jogos da Taça da Liga, que vai receber o Benfica. É isso, Fernando? Jogos da Taça da Liga, temos amanhã um Sporting com o Porto. Sim. Temos aqui várias alterações, o Porto andava só a ser das outras equipas. Agora chegou a vez deles, pelo que me quer parecer, ou há muitos traídos, ou então. Não sei. Sei que há 4 elementos, 3 mais 2 que já estavam, estão afetados e não podem jogar contra o Sporting e nos próximos 10 dias. São jogadores fundamentais, mais o Otávio, que está de fora, e o Tarani também, que é um... E isso poderá fazer aqui a diferença, não é, Fernando, na tua opinião? Claro, mas para o Castilho. Portanto, a tendência aqui, o Sporting vai aparecer mais reforçado, quanto a mim, do que o Porto. Neste caso, o Sporting, para mim, é mais favorito do que o Porto. Se fizer aquela alteração tática de tirar o João Mário e meter o Pedro Gonçalves no verdadeiro lugar dele. Portanto, vai ser, de qualquer maneira, é sempre um jogo disputado, porque o Porto mesmo vai jogar com os que tem lá... É sempre uma equipa forte. E vai ser um jogo de tripla na mesma. Mas acredito que o Sporting pode ter vantagem aqui com esta situação. O Sporting também já teve o Covid, atenção, não é? Já teve vários jogadores, até mais do que o Porto. E teve que jogar tão bem. Portanto, o Porto agora... E também conseguiu manter os resultados, não é, Fernando? Também conseguiu. Depois temos um Braga, no dia 20, o Braga-Benfica, que vou dizer duas coisas muito sucintas. Sim, Fernando. Se o Benfica jogar com o mesmo empenho, a mesma equipa, que jogou contra o futebol do Porto, acredito que o Benfica não dará grandes hipóteses ao Braga. Se o Benfica, o cobreiro do Flamengo, vier outra vez com a invenção de jogar com os jogadores que trouxe do Brasil, vamos outra vez, o Benfica pode até ser eliminado de mais uma taça da Liga, em que o cobreiro do Flamengo é a raiz senhor, porque já ganhou cinco, não é? E, aliás, ele já vem a dizer hoje, não é? Se falasse menos e trabalhasse mais, pelo menos a mentalidade dos jogadores do Benfica, era muito melhor bem-me dar razão neste jogo que ele disputou contra o futebol do Porto, ele só me bem-me dar razão num sentido. Afinal, os jogadores do Benfica não são tão fracos como aquilo que queriam para ser, que era aquilo que eu sempre disse. O fraco é o seu treinador. E cumpriram o seu papel, não é, Fernando? Cumpriram o papel. Exatamente. E provou-o agora. Se ele estivesse à altura com aqueles jogadores, ou o Togalo cantaria, acredito. E da Taça da Liga, passamos à próxima jornada, Fernando. Para ti, será com surpresas como esta? Em princípio, não teremos uma jornada muito difícil, salvo o Boa Vista Sporting, que é um jogo difícil. Achas que o Boa Vista pode criar dificuldades ao Sporting? Em o Benfica, o Boa Vista está em último classificado, portanto, precisa, naturalmente, de ganhar. Vai-se atirar com tudo, não é, contra o Sporting. O Sporting anda mais cansado que o Boa Vista, como é evidente. O Boa Vista não pode perder, ganhou ao Benfica, é preciso não esquecer isto e depois não ganhou a mais ninguém. Infelizmente. Acredito que o Sporting não vai ter facilidades no Bessa. Mas, vamos ver, é um jogo difícil, é um jogo do tripla. Relativamente aos quatro primeiros, o Benfica. Joga em casa com o Nacional, à partida, não terá grandes problemas, claro, tem que arregaçar as mangas, como em todos os jogos, mas acredito que não irá haver surpresas. O Braga com o Gil Vicente, é outro jogo também que acredito que não irá haver grande surpresa. O Porto vai jogar ao Farense, o Farense é uma das equipas que eu gosto de ver no campeonato, joga bem, tem um bom treinador, não tem os pontos antes que Mareia, por aquilo que joga, tem menos pontos, devia ter mais. Pronto, agora está a jogar mais para o ponto, pode ser que faça aqui alguma coisa ao Fogo do Porto. Não é um jogo fácil para o Porto, porque o Farense tem bons jogadores. Mas acredito que não vai haver grandes surpresas. Depois temos o Marítimo Passos Ferreira, o Moreirense-Portimorense, um Famolicão-Guimarães, o Guimarães já vai com três jogos em atraso, um por causa do Covid, do adiamento, por causa do Real Bado, de mais outro adiamento do Covid, estamos nisto, um Bolonenses em casa com o Tondela e o Iwab com o Santa Clara. Portanto, jogos mais ou menos equilibrados, em que pode haver um fator surpresa como esta semana, os visitados perderam quase todos. Só não perdeu o Porto e o Sporting, mas estiveram lá perto. Cá estaremos para a semana para ver, Fernando, se realmente foi uma jornada sem surpresas ou se há aqui alguma coisa a destacar. Agora, passamos como habitualmente às nossas apostas. Sim, tivemos esta semana, fizemos sete pontos, foi poucos pontos, mas também houve vários jogos adiados e... Que não se concretizaram. E os campos não estavam em condições, com muito gelo, várias surpresas que não se contava. Acredito que não haverá ninguém esta semana a acertar nos 14. Nem nos 13. E talvez nos 12, penso eu. Vamos ver. Portanto, vamos lá começar então. Temos, começas tu, naturalmente, Famalicão, Vitória de Guimarães. Esta é para a Primeira Liga. Sim, um empate, um X. Ora, um empate. Depois o Marítimo, Passos Ferreira. Vou apostar aqui numa surpresa, dois. Estou a gostar muito de Passos Ferreira. Num Moreirense, Portimorense. Portimorense, dois. Dois. Também é uma surpresa. Mafra, Esturele. Ora, o Esturele é o que vai na frente. O Mafra, vou apostar num dois também. Desportivo de Chaves, Aroca. Isto outra vez o Aroca. Outra vez, é sempre comigo. E continuamos a apostar numa vitória do Aroca, Fernando. Dois. Desde perdeste esta semana que o Aroca perdeu. Ora, na vitória do Aroca, dois. depois vamos para o campeonato da Série A italiana. Ásia-Milão-Atalanta, aposto no 1. E depois para ti, Elas-Verona-Nápolis. Nápolis, dois. Dois. Lásio-Sassaulo. O Sassaulo está a fazer um bom campeonato. É uma das equipas sensação do campeonato italiano. Vou apostar aqui num empate. E depois, Real Sociedade-Betis-Sevilha. Isto é, La Liga. Sim, um empate. Ora, Real Sociedade-1 empate. Depois temos Sevilha-Cádiz. Vou apostar na vitória do Sevilha-1. Atlético-Madrid-Valência. Atlético-1. 1. Depois temos o Hertha de Berlim. Isto é, Bundesliga, Alemanha. Hertha de Berlim com o Werder Bremen. Vou apostar aqui. Como são dois de Berlim. Vou apostar aqui no X. Depois temos o Hoffenheim, Futebol Clube de Colónia. Um empate. Um empate. E temos o Super 14 para mim. Mais Sterneid. Liverpool. É um jogo complicado. É um jogo que é difícil de apostar, não é, Fernando? Vou apostar num X também. Aqui. Ok. Pronto. Estão feitas as nossas apostas esta semana. Esperemos que corram melhor ainda do que a semana passada. Cá estaremos, como habitualmente, na próxima segunda-feira. Já sabem. Se são novos aqui no canal, não se esqueçam de subscrever e ativar o sininho das notificações para não perderem nenhum vídeo todas as segundas-feiras comigo e com o Fernando Jorge, aqui a falar de desporto na Rádio Transforma. Sigam-nos também nas nossas páginas de Instagram e de Facebook. Eu e o Fernando estamos por lá a responder aos vossos comentários e a partilhar convosco as nossas opiniões. Voltamos para a semana. Obrigada a todos para passarmos novamente a bola. Tchau, 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 tchau.